Fala galera do Youtube você está no canal Renato Carvalho HD e vamos para as últimas notícias. Marília Mendonça, na crista da onda e dona de uma personalidade forte, controla com pulso firme sua carreira. A ponto até de mexer com um patrimônio nacional chamado Ivete Sangalo. A cantora do Itin Fiel vetou a participação da baiana no show que ela fará no próximo dia 13, em Salvador a apresentação faz parte da turnefesta das patroas, na qual Marília e a dupla Maraia e Maraísa, que é do mesmo escritório, percorrem várias cidades do país. Na capital da Bahia, Ivete se juntaria às meninas sertanejas e faria seu show. Marília Mendonça não quis dividir os holofotes com a maior estrela baiana da atualidade, e exigiu que Ivete ficasse de fora da apresentação, criando uma saia justa. Ivete Sangalo estava com a data reservada para cantar em Salvador no dia 13, mas, após o veto, acabou fechando uma apresentação no Festival Vila Mix, que acontece no mesmo dia, em Porto Alegre, tanto que sua participação foi anunciada depois de outras atrações, como Simone e Cimaria, Jorge e Matheus e Matheus e Cauã. E aí E aí E aí